E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que, cara, nenhum gamer de verdade pode fazer, tá ligado? Se você já fez isso aqui ou tá fazendo, pare, porque você tem que ser gamer real aqui, true gamer E agir da forma certa, fechou? Vocês vão entender ao longo do vídeo, bom que algumas coisas aqui ajudam a gente a se prevenir de fazer coisa errada Então já aproveita e faz a coisa certa, se inscrevendo aqui no canal, já mostrando que você é um gamer de verdade Então se inscreve, ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar e partiu pro vídeo Começando com uma parada que eu considero um crime, tá ligado? Se você é gamer de verdade, não faça isso Se você conhece alguém que é gamer casual, por exemplo, e faz isso, dê uma bronca na hora Ensine a pessoa, nunca, mas nunca, carregue o seu controle na tomada, meu querido Por favor, não cometa esse erro que muitos cometem e perdem controles Que hoje em dia estão mais caros do que nunca por ficar fazendo essa bobeira Seja no Playstation 3, no Playstation 4, se você comprou um carregador aí pra colocar, né? Uma bateria pra colocar no seu controle de Xbox Por favor, carregue direto no videogame, tá ligado? Use o fio que veio com o console e com o videogame pra colocar e carregar no console Que é a maneira certa de se fazer, ou é claro, em uma base Porque se você colocar em uma tomada, se liga no que pode acontecer com você Nunca faça isso aqui com o seu controle Claro, não vai chegar a explodir, mas com certeza vai dar aquela viciada na bateria do seu controle Ou dependendo de uma situação mais grave, pode sim acabar queimando a bateria interna Fazendo com que o seu controle tenha uma bateria que dure muito menos Ou que pelo menos quebre de uma vez só, né? Queime ou algo assim E você ter que gastar seus 200, 300, 400 mangos em um controle novo Ainda mais se a gente falar de Play 5 e Xbox Series aqui Então você aí, gamer de verdade, tem a missão de parar de fazer isso se você já faz Ou de avisar os gamers ao seu redor pra não fazerem isso, tá certo? Espalhe a palavra Eu sei que muitos de vocês hoje em dia gostam de colecionar seus jogos de forma digital Ou seja, baixar o jogo lá digital, né? Baixar no seu console, no seu HD, SSD e por aí vai Mas muitas pessoas, assim como eu, ainda gostam da experiência saudosista de ter a capinha e o CD do jogo Só que você não pode cometer um crime também usando essas capinhas Que é o quê? Ficar colocando os CDs nas caixinhas erradas dos jogos Você vai lá abrir seu God of War, tem um FIFA dentro Você vai lá abrir teu FIFA, tem um Resident Evil e por aí vai Isso serve pra deixar qualquer um louco, cara Porque é como se fosse um vício Você começa fazendo isso com um jogo só Daí a pouco você tá fazendo com dois Quando vê, todos os seus jogos estão no lugar errado Em todos os lugares da casa, tá ligado? Principalmente se você tem irmão, irmã, né? Vocês jogam junto Bota o jogo de qualquer jeito na capinha E quando vê, você não sabe editar seu God of War Quando você vai perceber, ele tá lá na capinha do Minecraft de Xbox 360 Falar, mano, como que isso aqui vem parar aqui, véi? Então, por favor, se você é como eu Que gosta de ter seus jogos em mídia física Colecionar e por aí vai Guarde seus jogos na capinha certa depois de jogar Por favor, mantenha tudo organizado Pra você não ficar maluco ou deixar os outros malucos E uma coisa que veio acontecendo recentemente Com uma galera que gosta de mídia física É em relação aos consoles de nova geração Play 5, Xbox Series X Que você vai colocar o CD e acaba colocando ele do lado errado, meu irmão Pelo amor de Deus, toma cuidado com isso Porque isso pode acabar não só riscando o seu jogo Mas também engasgando ele ali no leitor de disco Às vezes até pode zoar o leitor de disco do videogame Por causa de um erro besta de não saber qual lado que é o certo de colocar o game Certifique-se de que você está colocando o jogo do lado certo da gaveta do videogame, tá? Claro que quando era num Play 2 e tudo mais não tinha muito erro Era uma tampa, né? Era só encaixar o CD Mas esses jogos que tem essa tecnologia aí de chupar o CD e cuspir ele Podemos assim dizer, né? Como Playstation 5, Xbox Series e por aí vai Isso pode acabar acontecendo Ainda mais num console como o Play 5 Que você não sabe dizer se ele está de frente, de trás e de ponta cabeça É um console que é todo maluco na sua aparência Então sempre observe Nem se for o caso de buscar um tutorial na internet Para você colocar seu game do jeito certo no videogame Por favor, tá? Esse é um erro que inclusive muitos gamers de verdade acabam cometendo Então, tome cuidado Falando em Playstation 5 Tem um erro que muitos novos usuários de Play 5 cometem Que parece um erro bobo Mas acaba sendo um erro sério Porque você gastou, sei lá, seus 4, 5 mil reais no Play 5 E está jogando o jogo versão de Play 4 nele Isso mesmo, vou explicar Vocês sabem que no Playstation 5 Quando você baixa um jogo nele Você pode verificar se você está rodando a versão de Play 4 Ou a versão de Play 5 do jogo, certo? Tem muita gente que não vê isso Baixa a versão de Play 4 E está lá jogando a versão inferior do jogo sem nem perceber Está jogando o game como se estivesse num Playstation 4 Sei lá, jogando abaixo de Full HD em 30 FPS e por aí vai O cara vende o Play 4, compra o Play 5 E sai jogando a versão de Play 4 do jogo no Play 5, tá ligado? Cuidado para não cometer esse erro Muita gente faz isso Ainda bem que do lado verde da força do Xbox Isso é um pouco mais difícil de acontecer Porque muitas vezes o Xbox quando você manda baixar Ele já baixa a versão certa do jogo Mas ainda assim dá para acontecer, viu? Dá para você baixar as versões diferentes Tome cuidado para ver se está escrito lá o XS Na capinha do jogo, na versão digital dele ali Para baixar a versão certa Muita gente não observa isso no Xbox E muito menos no Playstation 5 E acaba jogando as versões antigas do jogo Com pior performance Como se fosse um Playstation 4 Gastou dinheiro para jogar a versão pior do jogo Tudo para um errinho de atenção Então por favor preste atenção no que você está fazendo E jogue a versão de Play 5 no Play 5 E a versão de Xbox Series no Xbox Series Beleza? Não vai jogar a versão anterior desses jogos Por favor E por fim nós temos um caso específico Que aconteceu comigo E pode acontecer com você, tá bom? Por mais que eu seja muito apegado com meus games Cara, eu não consigo suportar E sempre acabo emprestando um ou outro Para meus amigos que querem jogar, né? Ainda mais no meu caso aqui Que eu tenho muitos jogos e tudo mais Eu posso fazer isso Eu não gosto de deixar amigos passando vontade Eles acabam emprestando um, dois ou três jogos Para esses amigos O problema é quando eu acabo esquecendo que eu emprestei um jogo Acho que perdi ele E acabo comprando outro Sendo que o jogo está lá com meu amigo esse tempo todo Isso aconteceu comigo, né? E junto do meu amigo Felipe Leme Lá do canal Felipe Leme Vocês conhecem ele? Então vai lá se inscrever O canal dele é sensacional O Felipe pegou emprestado de mim O Heavy Rain Que era aquela coletânea E o Until Dawn Eu devo ter emprestado esses jogos para ele Há uns 3, 4 anos E faz tanto tempo que estava com ele Que eu esqueci que eu tinha os jogos Se não são desesquecidas Eu pensei comigo assim Rapaz, eu tenho o Heavy Rain or Until Dawn? Ou não tenho? Eu não lembro, tá ligado? Eu lembro que eu joguei eles Mas não lembro se eu tinha na minha coleção Bom, não lembro Achei eles baratinhos aqui E vou comprar Só para depois de algumas semanas Que você comprar Se um amigo chegar em você e falar Oh, estou com os seus jogos até hoje Quer de volta? Ou seja, tenha cuidado com a sua coleção E para os amigos que você empresta Por mais que sejam de confiança Não porque eles vão riscar o jogo Ou fazer algo de errado Mas porque você pode esquecer Que o game está com eles E acabar cometendo esse erro idiota Como eu fiz De esquecer ao ponto de comprar um novo Achando que eu nem tinha E tanto tempo que o jogo ficou emprestado Então seja o agiota dos games emprestados Empreste seus jogos Mas marque para quem você emprestou O tempo que a pessoa ficou E os juros que ela vai ter que devolver Quando devolver o jogo Bele? Estou brincando Não precisa exagerar assim Mas tome mais cuidado do que eu, por exemplo Quando for emprestar um jogo Não cometa esse mesmo erro que eu Enfim, mano Então esses são alguns erros Aí algumas coisas Que um gamer de verdade Não pode cometer, cara Um gamer de verdade Tem que estar atento A cada uma dessas coisas aqui Para ter a melhor experiência jogando Para não fazer porcaria Com seus acessórios e videogames Tome cuidado E seja um true gamer, tá certo? Você concorda com essa lista? Qual desses aqui Qual desses crimes aqui Você já cometeu? Comenta aí, beleza? E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês numa próxima Muito obrigado que me abracei aqui Foi seu amigo de sempre Cidão do game Falou Tchau 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 Tchau